Música Você de novo? O que que é? Vim porque quero aquilo que te pedi. O veneno. Quem disse que eu fabrico veneno? Alguém. Eu quero aquele veneno que não deixa vestígios. Vai embora. Vai logo embora. Eu só vou sair daqui se me der o que eu quero. Pode pagar? Pague e terá o que quer. Tenho certeza que funciona. Tudo que eu vendo funciona. Vai embora agora. Vai, vai, vai. Aqui está. É a prova que precisamos. Você teve coragem, Albert Val? Agora se esconda. Ela deve sair logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Ei, vocês, podem me levar até a cidade? Eu quero pegar a jardineira. Não podemos, ficamos de buscar uma família. É, nós estamos procurando desde cedo, mas não achamos o sítio. Ah, e vão me deixar aqui uma mulher da minha idade sozinha nessa estrada com duas malas? Mas não tem ninguém para levar a senhora? Tem um vizinho que tem uma carroça, mas eu estava indo para lá, mas é muito longe. Olha, se vocês me levarem, eu pago bem. É, eu não sei não. Mas não podemos deixar a senhora sozinha no meio da estrada? Yeah. Suba, dona. Suba. Não, 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 não. Ah, o Fujão Hoje é mesmo um dia cheio de surpresas, hein? O José Aristides é inocente Ele fugiu porque não consegue ficar preso Fui criado na mata A prisão foi arbitrária Eu já chamei meu advogado Com licença Eu vim assim que recebi o seu recado, Rafael O rapaz estava preso injustamente, doutor Santos Ele fugiu por medo Mas ele tem que explicar a história do veneno Mas onde é que foi que vocês me trouxeram, hein? Agora desça, senhora Faça o favor Quer ser? Vem Pra quê? Vem cá Me larga Venha, venha Vai ter que nos acompanhar O que está havendo? Eles me trouxeram aqui a força Não, não, forçada não foi Eu tenho provas É esta mulher que prepara os venenos É mentira Eu segui a Cristina até a casa dela Eu e o Robert Val Eu comprei um frasco de veneno das mãos dela Este aqui É a prova que precisava, delegado Ela é a culpada Mas não pode ser Acusa também a dona Cristina Sim O senhor terá que prender a Cristina Tchau Obrigado.